Eu perdi o sol, eu perdi o sol Eu perdi o sol, eu perdi o sol Eu perdi o sol, eu perdi o sol 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 Não deixe o livro da escuridão Ficaremos acordados Imaginando uma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Eu e você E você Obrigado.